Misericórdia... O que foi? Misericórdia... Cuidado... Quê? ... ... Eu vou pegar um mapa dele. Eu vou pegar um mapa. já esqueci que tanto da mútu tipo não 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 goto Não, não, não. Porra amigo, você me encaixou. Porra. Devo tirar esse canto. Eu vou. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, você me põe. Não, 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 não. Hã? Ele está chegando. Pode vir que eu vou infectar. Vou derrotar na hora. Olá. Uma coisa, amigo. A gente nunca se viu mais. Você é bem bonito. Eu lembro de você. Eu vou ver. Estou muito mais poderoso. Desde o episódio 28. Do parte 2. Eu estava sendo reformado. Eu vou pegar o suco. Eu vou pegar o suco. Não, 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 não. Eu amo. Aaaaaa... Assim... Vai. eu acho que a gente acabou com isso eu acho você é demais de lado só que a ufa eu estou vivo